O general Joaquim Silva e Luna não é mais presidente da Petrobras. Vamos à Brasília conversar com a repórter Renata Varandas, que tem todos os detalhes pra gente. Oi, Renata, boa noite a você. Olá, boa noite, Salse, boa noite, Gustavo. Olha, o dia foi bem atribulado aqui em Brasília, porque durante a tarde começou essa história de que Silva e Luna estariam saindo do cargo. A gente conseguiu até uma apuração de que, de fato, ele estaria saindo do cargo, mas, segundo ele, ele não queria pedir demissão, não queria pedir pra sair. E o que aconteceu? Ele antecipou um voo, ele estava vindo pra Brasília, mas só amanhã acabou antecipando esse voo pra poder conversar com o presidente Bolsonaro. Enquanto ele estava em trânsito, saiu há pouco uma nota do Ministério de Minas e Energia dizendo que Silva e Luna estavam fora e que o novo presidente da Petrobras é o economista Adriano Pires, que é especialista em óleo e gás. O que que vem acontecendo? Adriano Pires precisa ainda passar pelo aval de uma Assembleia Geral da Petrobras pra, de fato, assumir o cargo. Agora, o que que vem acontecendo? A gente vê o presidente Jair Bolsonaro fazendo declarações já há algum tempo contra a política de preços da Petrobras e atribuindo a alta dos combustíveis justamente à gestão de Silva e Luna. O que chama a atenção é que Adriano Pires, que é justamente a pessoa que vai ficar no lugar do general Silva e Luna, também tem exatamente o mesmo pensamento de Silva e Luna, que é justamente não interferir na política de preços da Petrobras. Então, a gente não sabe exatamente como que vai ficar. O último, a última informação que a gente tinha era que Joaquim Silva e Luna estava voando pra Brasília e agora ele deve pousar, provavelmente já deve ter pousado há pouco ou está prestes a pousar aqui em Brasília e já vai se deparar com a notícia de que sim, está demitido. Agora, tinha toda uma preparação aí por trás de tudo isso. O presidente Jair Bolsonaro acabou fazendo muita pressão em cima dele pra que ele pedisse demissão, porque se ele pedisse demissão, o impacto pro mercado seria muito menor, já que o mercado encara esse tipo de ação, justamente uma ação do governo federal, que seria uma ação se intrometendo aí na política, no andamento da Petrobras, não é encarado muito bem pro mercado. Então, a expectativa era que Silva e Luna pedisse demissão, a expectativa do presidente Jair Bolsonaro. Pelas informações que a gente tinha, ele não queria pedir demissão de jeito nenhum. E aí, concluindo essa história toda, é que hoje as duas ações da Petrobras, que são comercializadas aí na Bolsa de Valores, caíram 2%. Ou seja, o dia foi agitadíssimo aqui pro mercado financeiro. O mercado financeiro chegou 4h30, 5h da tarde, já em Polvorosa, querendo saber quem ficaria no lugar de Silva e Luna. Salse e Gustavo. Obrigado pelas informações, Renato. Uma ótima noite e até amanhã.